O que é o peor? O que é isso? Explota primeiro e depois se suena, não é? Espírito Sound Como que é Espírito Sound? Espírito Light, não é? Sound Light Como que a luz é mais rápida do som Por isso se mira a luz e depois o som A luz está mais rápido, mas o som é mais rápido Mas é Espírito Light, não é? Porque se mira primeiro, explota primeiro e depois suena Espírito Light Espírito Sound Se inscreva no canal E aí